João, como é que isso aconteceu? Mal. Parti do km 20, acho que uma pedra ou algo, partiu-me um tubo de travão, cortou-me um tubo de travão. Venho sem travões desde o km 20. Difícil, com pouco que está e com classificativas rápidas. Mas dei o meu melhor para trazer o carro até ao fim e agora vou levá-lo até à assistência para me repararem o problema e para a seguir voltarmos a arrancar.